Não quero interromper teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas De fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a tua unção fluir E me tocar Meu Senhor, meu Rei, este meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser a terra viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque minha vida Espírito Santo Toque minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Quero ser a terra viva Quero ser a terra viva Mesmo que meu amor Mesmo que não haja em mim Espírito Santo Vem me renovar Vem me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Faz o teu querer Faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Quero ser a terra viva Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo o que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, perto quer estar. Junto aos Teus pés, pois prazer maior não há. E eu que me render e Te adorar, tudo que há em mim. Quero Te ofertar, mas ainda é pouco que eu sei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, Te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Amém. 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 E abençoa a todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Enfia também teu espírito de paz E amor, o meu coração tem sede Do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos Sobre nós E abençoa a todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo As pessoas sem eu Confio em vós Revela a todos que esperam em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa a todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar Manda teus anjos Manda teus anjos A te louvar e glorificar Manda teus anjos 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 Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado, Pai, preciso crer Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar O Espírito de Deus está aqui Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus e Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus e Espírito Move-te em mim Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração Eu senti meu coração A arder E eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Me contaram Que o Senhor ia passar E que havia uma chance De eu poder enxergar Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração Eu senti meu coração A arder E eu gritei para o Senhor Me responder Jesus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Deus, Filho de Davi E a tempestade E a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Eu sei Eu sei o que o Senhor Eu sei o que o Senhor tem pra mim Tuas promessas Não vão deixar de se cumprir Eu sei o teu Espírito Está agindo em mim Jesus Jesus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Heir, a minha fé Eu sei o que o Senhor Meu Deus, honra a minha fé De Orbán Percebo Dec Declare Diol Ad Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Passa a frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer Se a sua fé prevalecer Sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Deus pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Maria passa a frente E descende junto a Jesus Maria passa a frente 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 E eu passo a honra em ti Música Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Comece a sorrir Comece a sorrir opoly A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar, por quem não te ama? Te adorar, por quem não te adora? Te esperar, por quem não espera em ti? Pelos que não creem, eu estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Já te vestir Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar, te amar Te amar, por quem não te ama? Te adorar, por quem não te ama? Te adorar, por quem não te adora? Esperar Esperar, por quem não espera em ti? Esperar, por quem não espera em ti? Esperar, por quem? Esperar, por quem não espera em ti? Por quem? Pelos que não creem, eu estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Senhor Meu Deus Meu Deus Estou aqui Estou aqui aqui meu senhor aplaudo o senhor da sua vida eu me abro ao teu querer eu me rendo a tua voz quero me submeter quero conhecer teus planos os passos que irei sem você só me fizeram fracassar o tanto que eu já chorei me arrependo dos meus planos sem ti nada posso fazer onde posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz os meus passos são teus o meu próximo minuto é teu eu se não for assim não me deixe me deixe dou minha mão para ti fecho os olhos e confio em ti leva-me なた leva-me ele ele leva-me o Senhor Sem Ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá Por Tua voz Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim não me deixe ir Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me Senhor Leva-me Senhor Leva-me Senhor Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida Em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver É... 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 Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou na cara Quem mandou na cara Quem mandou você parar Volte para o mar Todo lugar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas Quem mandou na cara Quem mandou na cara Quem mandou na cara Quem mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, 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 oh Nada te fará Deus contemplou seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou na cara pede Quem mandou você parar Volte para arrumar a outro lugar Tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou na cara pede Quem mandou você parar Volte para arrumar a outro lugar Tua vergonha eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, sempre, João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre, João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo As vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador E a salvação Que Deus viria A salvação Que Deus viria A salvação E a salvação E a salvação Maria, estrela do céu Mãe de Jesus Mulher revestida de luz Que vem de Deus Brilhante mais que o sol E as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos Do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda Do reino de Deus Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda cheia de luz Ó linda luz, ó linda luz Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos Os olhos de Deus Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança Maria, estrela do céu Deus te abençoe